Olá, Irmandade Games, aqui quem fala é o seu joio Boniel e hoje mais um gameplay do Gears of War 4. Galera, é o seguinte, tô sozinho de novo, o Davi não tá presente e no último gameplay a gente travou do nada, assim, a gente pegou aquele forjador, né, pegou o forjador, colocou ele no local que tem que colocar lá, fizemos a barrigada e a gente tava esperando vir uma onda de inimigos e de repente o negócio travou. Então vamos continuar aqui, nosso gameplay, ato 1, 4, alguns contratempos casuais, é isso mesmo, né? Colecionáveis encontrados, 0 de 3, tem 3 colecionáveis nessa fase, um jogador incompleto, cooperativo incompleto, então a gente vai ver se vai continuar lá de onde travou, é o que eu espero, né, que continue de onde travou sem problema nenhum. Certo, Barbudo? Esse Barbudo aí, ele é pingaiada, mano. O cara foi pra missão chapado, 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 meu, como que pode? Olha lá, ato 1, 4, alguns contratempos. É na hora que a gente vai enfrentar uma onda de inimigos, usando o forjador. A gente precisa de uma espécie de money pra comprar equipamento, pra montar as barricadas e tal. Vamos ver como é que ficou aqui, o salvamento do game. Tá bom, suma naquele forjador e construa algumas defesas. É, voltou. É aqui mesmo onde a gente parou, ó. Eu vou construir aqui com o forjador. Vou tentar fazer o mesmo esquema, tem 8.500. Eu vou pôr essa torrenta aqui, ó, sentinela de choque. Ela tordoa e desacelera o inimigo. Essa aqui ataca inimigos ao seu alcance. E agora, hein? Eu vou pôr essa aqui, ataca, né? Ela ataca o inimigo. A outra só desacelera. Bem na escada. Vamos fazer outra aqui agora. Cara, cara, eu posso fazer a arma também, mas... Inclusive tem um rifle aqui, ó. Rifle de precisão. Bom, eu vou optar pela defesa mesmo. Falta um minuto pro início da onda. Vou pôr aqui também na escada. Eu espero que isso segure os inimigos por um tempo. Enquanto a gente fuzila eles daqui de cima. Vou pegar umas armas aqui. É entendido. Excelente. 200 tiros. Granada. A arma já tá no máximo, então vou me posicionar aqui agora. E aí, mano brau. Como é que tá o esquema aí, ô barbudo? Já tomou um gorózinho? Tá de boa? Tá suave? Só esperar a onda chegar? 21 segundos, ok. Vamos ver a paisagem? Montanhas. Muinhos de vento. As árvores balançando. É legal. Tá legal, mas eu vou me posicionar melhor aqui. Nave? Eita. Sou ótimo na pessoa. Ensinei a ele tudo que sabe. Vixe. Carmaio! Ah, filha da puta! Todo mundo, prepare-se! Os tibis querem levar as pessoas? Vão ter que passar por cima de mim! Atravo justiça. Franco atirador! Encarregando o agamento. Deverá auto-sortar. Ai, pro chefe vai destruído! Precisamos manter os tibis longe dos aldeões! Outro tibis destruído! Olha o gondor! Poder concorrer! Contato de auspício! Algo abordado! Um chefe vai. Ah! Maravilhoso! Na cabeça! Na cabeça Ah, eu não pego munição, velho. O ruim é que ele demora para carregar, mano. Correnta está funcionando ali, velho. Ih, a barricada aqui já era. Ah, eu estou com 10 mil agora. Vou pôr essa torrenta aqui para ver. Eu pego com isso. Vou fazer bom uso disso. Ah, ótimo. Munição. Olha a dúvida cruel. Cara, eu posso... Boa. Agora é mesmo. Beleza. Cara, eu tenho que pôr a torrenta do outro lado. Olha eu vacilando, velho. Ai, vim para o lado errado. Espero que dê tempo. Voltaram! Estamos prontos. Deixem eles longe da porta. Precisamos achar outro lugar. Destruíram o portão principal. Aí vem eles! Cadê eles? Você não está com muita sorte. Você não está com muita sorte. Eu estou muito longe. Eu estou muito longe. Um lado Yang. Um dois. Eu estou mais longe. Esse é aquele robô que fica louco quando toma dano. Atenção. Passaram a muralha. Cuidem do lado esquerdo para mais times. De longe é ruim acertar com essa arma. Deixa eu pegar a munição, se eu conseguir, boa, o que aconteceu ali? Levanta, bigode. Isso aí, mete granada nos caras. Nossa, onde o cara tá aqui? Nossa, matou o cavalo. Destruí o nosso cavalo. Vim achar nossa bandeira de subir. Toque, abatido. Estruí o drone ali. Esse já era. Cuida embaixo aí, galera, que eu cuido aqui em cima. Boa. Pronto, conseguimos deter esses malditos jibis mais uma vez. Você sabe que isso só vai piorar. Pessoal, consertem o que conseguirem e substituam o que não conseguirem. Depressa. Vocês vão na frente, crianças. Eu cuido da porta. Tá enferrujando? Nunca. Eu passei pelos jibis no acampamento 5, não passei? Sem nenhum arranhão. Você tava sangrando quando voltou. Eu me cortei. Me barbeando. Oito mil só. Ah, me cortei me barbeando. Conversinha. Destruíram o cavalo, meu. Cavalo de chifre. Barreira nível 1. O louco! R4 salvo. Pressione e mantenha pressionado o RT para disparar. Salva de foguetes. Mantenha pressionado o RT para dar maior precisão. Caraca, velho. Isso aqui. Vamos ver se vai ser útil. E mais dois ali, ó. Mãe! Eles destruíram o arquivo! Eu vi. Nós temos reforços. Dos dados, não dos livros. Aqueles que meu pai conseguiu recuperar depois de Jacinto. E... Todo mundo, prepare-se! Emílio, chefe, promovada, se fecha. Votado de justiça. Ele correu! Não deixem eles subirem! Ai, tu, chefe, vai destruí-los! Cápsulas! Pessoal, o trucker se aproximando! O cavalo está fora! Não deixem passar! É, caramba, eu não peguei. Eu não peguei! Eu estou com uma arma quebrada, velho. Ah, entendi. E aí... é legal defenda o salão eles não podem chegar à porta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou meu tiro legal E aí Agora é meu E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu morri. Socorro. Tudo já era. Defender o vilarejo. Defenda o vilarejo. Já era. Beleza. Defender o vilarejo. Tá parecendo um CD riscado, porra. Aí, travou o jogo de novo, mano.